Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Querido irmão, Deus seja louvado pelo dom da sua vida. Desejo que minha voz te encontre, te alcance e que a graça de Deus envolva todo o seu ser. Nessa segunda-feira, início de semana, é tempo de renovar nossa fé e de deixar que Deus renove o nosso ânimo, que Ele envie sobre nós o seu Espírito Santo e nos motive e impulsione a bem viver nossa vida, apesar dos desafios e dificuldades que temos que enfrentar a cada dia. Hoje, quero refletir contigo sobre a entrega à divina providência. A providência de Deus é admirável e infinita. Intervém em tudo, reina em tudo e faz reverter tudo em sua glória. Por que nos inquietarmos? Deus sabe o que faz e tudo faz para o nosso bem. Por isso, dizia Santa Joana de Chantal, admirável filha de São Francisco de Sales, o melhor caminho é o perfeito abandono de nós mesmos nos braços da divina providência. A entrega total, nos ensina essa querida santa. O perfeito abandono nas mãos da providência, eis o nosso ideal de perfeição. Porque a perfeição é o amor e o abandono é o cume da montanha do amor. É fora de dúvida, diz o melífrio doutor, que deveríamos contemplar cem vezes por dia essa amorosa providência de Deus, que por previdência tem sempre o seu coração voltado para nós, como pela confiança devemos ter o nosso voltado para Ele. Olha que beleza! Deus tem sempre o seu coração voltado para nós, quer dizer, constantemente está a nos olhar, a vigiar, a pensar em nós. Deus quer aquilo que é melhor para nós. Nós somos chamados também a desejar com confiança que o nosso coração esteja em comunhão com Deus. E fundindo os nossos corações na sua divina vontade, deveríamos exclamar com toda devoção, Oh bondade de infinita doçura, quanto é amável a vossa vontade e quanto são para desejar os vossos favores. Arme-se o céu contra mim, contra mim conspire a terra e os elementos todos, declarem-me guerra, todas as criaturas. Não temo, basta me saber que estou com Deus e que Deus está comigo. Recordo também uma frase bonita de São Filipe Ismaldoni que diz, Eu sou todo de Deus e Deus é tudo para mim. Que no início dessa semana, irmão, você possa exclamar, nos momentos mais difíceis, Eu sou todo de Deus e Deus é tudo para mim. Nos desafios, recordar, eu sou todo de Deus. Deus, na sua providência, prepara aquilo que melhor me convém. Eu sou todo de Deus e Deus é tudo, tudo para mim. Não estou desamparado, não estou sozinho, não estou abandonado à própria sorte, mas estou nas mãos do Senhor. Tem uma canção bela que diz isso, né? Vou nas asas do Senhor. Nós somos chamados nesse início de semana a com esperança viver, crendo que a graça de Deus e sua providência é que nos conduz e favorece aquilo que melhor nos convém. Digamos, nada temo, basta me saber que estou com Deus e Deus está comigo. Eu estou com Deus e Deus comigo está. Como é bom, como é suave, como é reconfortante entregar-se à divina providência. Reze comigo com toda fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Providência Santíssima, do Eterno, Unipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa Santíssima Vontade. Amém. Irmão querido, que essa oração de entrega à divina providência possa te inspirar na vivência desse dia, desse início de semana e que traga ao seu coração um aquietante gozo espiritual. Que a graça de Deus te conduza ao longo de toda essa semana. Deixo o meu abraço e o desejo de novamente te encontrar amanhã para a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre ti. A bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.